Hoje é o dia de falar do modelo top de linha do Chevrolet Equinox, chamado pela própria montadora de o melhor SUV da história da Chevrolet, que isso está no site dele. E claro, um grande concorrente do nosso Jeep Compass. Aperte os cintos, porque hoje é dia de SUV no canal Fórmula Turbo. À primeira vista, o que chama a atenção do Equinox é sua grade frontal gigantesca, toda trabalhada no cromado, que muito lembra o Edge da Ford. Ele também se conecta com os faróis Full LED, projetores, DRL e com luzes de neblina também em LED. E tem ali sensores frontais, para dar aquela forcinha na hora de manobrar e também de dirigir no trânsito da cidade. Caso você não seja fã de cromados, a versão RS terá todos os detalhes em pretos e pode te agradar mais, assim como me agradou. Deslizando para a lateral do carro, as rodas de 19 polegadas com pneu de perfil baixo garantem estabilidade e um torque esportivo ao veículo. O friso cromado contola na área de vidro e a abertura do carro é feita por sensores. Não precisa de chaves, basta um toque para abrir e para fechar. E veja só, esse rack no teto pode ser super funcional para carregar o que precisa. Porém, nem sempre ele se faz necessário. O porta-malas tem várias maneiras de abertura. Você pode abrir por sensor com os pés, usando um sensor abaixo do para-choque, apertar o botão na tampa ou apenas usar o controle que fica na chave do carro. Ele tem uma capacidade para quase 500 litros, somando 468. E ainda sobra um espaço extra na parte de baixo, ideal para objetos mais sujos ou de valor. E se você precisar de mais espaço, existem duas alavancas bem ao canto, que pode chegar à capacidade máxima de 1600 litros, rebatendo a última fileira. É muito espaço, não é mesmo? Sobre as dimensões, esse veículo vem com 4,65 metros de comprimento, 2,72 entre-eixos, 1,84 de largura e 1,69 de altura, pesando ao todo 1600 quilos. Agora, quando a gente fala da parte de fora, também temos curiosidade para falar da parte de dentro. Lembrando que a ficha técnica eu deixo para o final. Começando pelos bancos traseiros, são tão confortáveis quanto os da frente. A sensação de qualidade é bem alta. E não podemos esquecer da saída de ar-condicionado das duas portas USB e também da tomada 12V. E sim, isso tudo para a fileira de trás. Ou seja, durante a viagem, você terá tudo o que você precisa. E, olhando para cima, o teto solar se estende até a parte de trás do carro, dando um toque mais que especial. Na parte frontal, o interior, um mix de materiais. Temos plástico rígido, infelizmente, porém, um acabamento que parece emborrachado e até mesmo alguns detalhes em coros. É tudo muito bem feito e muito bem pensado. Falando em volante, é um multifuncional, que é uma herança do Chevrolet Cruze. À esquerda do volante, controles de piloto automático, assistente de permanência de faixa e controle de distância do veículo da frente. Na parte direita, controles de telefonia e de computador de bordo, que fica também no meio do painel e é bem compacto, além de funcional. A central multimídia MyLink de 8 polegadas é cheia de aplicativos. Você pode mesmo até instalar Spotify e Alexa. Além disso, ele tem Wi-Fi e internet embarcada, que proporciona conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Como um veículo desse pod, você deve ter o ar-condicionado, é digital e funcional em duas zonas. Ainda falando um pouco do painel, mas um pouco mais abaixo, você encontrará um carregador por indução, o que é perfeito. Mas e se o seu celular não tiver essa funcionalidade, ou você estiver usando uma capinha muito grossa, não fique preocupado. Nós temos também porta USB-C, USB normal e até mesmo uma entrada auxiliar de fone. Você nunca ficará sem som e sem celular. E tem ainda mais. Eu gosto muito de destacar, principalmente para aqueles amantes de pilotagem, quatro botões que ficam no console. O AWD, que permite que você ative ou desative a tração integral sob demanda, além dele. Temos também o assistente de descida, o botão P, para ligar ou desligar os sensores, dianteiros e traseiros. E o botão Easy Park, para te auxiliar a estacionar em vagas paralelas ou perpendiculares. O carro também possui porta-copos e um compartimento bem espaçoso e profundo no console central, além do freio de estacionamento. Quanto à ficha técnica, o Equinox vem com um motor 1.5 turbo de quatro cilindros, movido somente a gasolina e que gera 172 cavalos de potência, além de 27.8 kg de torque. O câmbio é automático de seis marchas, o que é uma exclusividade para este modelo aqui no Brasil. E ele faz de 0 a 100 km por hora em 9.2 segundos. Inclusive, se você tem um pezinho pesado para dirigir, assim como eu, e está cansado de tomar aquelas multas injustas, eu separei um guia completo. Onde você sabe como se desfazer dessas multas sem precisar pagar, de forma totalmente legal e segura. Ficou curioso? Não quero atrapalhar esse vídeo porque eu quero continuar aqui contigo. Mas eu deixei um link no primeiro comentário fixado desse vídeo, que você vai ter acesso a todo esse guia de forma segura e instantânea. Agora, voltando um pouco sobre a Equinox, também uma particularidade bastante interessante deste modelo, é que, diferentemente do Compass, que usa um sistema McPherson na frente e atrás, o Equinox tem suspensões independentes, multilink na traseira. Isso permite que a traseira responda melhor aos comandos do motorista. Além do mais também, a Chevrolet não pensou em um detalhe. O Equinox não é muito alto, com apenas 16 centímetros de altura em relação ao solo, pneus de perfis baixo e rodas de 19 polegadas. Isso pode realmente parecer ruim, mas na verdade, torna esse carro ótimo para curvas. Falando em curvas, ao dirigir o Equinox, você vai notar conforto, silêncio, maciez e, ao mesmo tempo, um toque de esportividade em um SUV. Em termos de sistema de som, o carro possui um sistema de som premium da marca Buse, utilizada por algumas montadoras e escuderias, até mesmo na Fórmula 1, com cinco alto-falantes e dois tweeters. No quesito segurança, são seis airbags e diversos assistentes de segurança. Porém, infelizmente, não possui o piloto automático adaptativo como o Compass, nem as conduções semi-autônomas. Mas, mesmo assim, ele tem recursos interessantes como assistente de permanência de faixa e alerta de frenagem com atuação autônoma. Um detalhe curioso também é que esse carro possui um motor tátil sobre o assento do motorista, que vibra como se fosse um alerta importante quando o motorista precisa tomar alguma atitude. Uma forma de lembrar e cuidar de todos que estão no carro. Então, fica aquela pergunta. Como é que um carro desse tamanho anda, consome e o quanto ele custa? Com tantos benefícios, o consumo de combustível poderia ser um problema, mas eu te garanto que não é. Já vi piores, inclusive, numa experiência que eu tive em um Compass. O Equinox faz 9 km por litro na cidade e 10.7 na estrada. O que, pra mim, nessa estrada, deixa um pouco a desejar, até pela pequena diferença. Porém, é normal para carros desse porte. E o preço de toda essa brincadeira é de R$ 238 mil. Pra mim, esse carro não merecia um preço tão grande assim. Até porque ele tem um pequeno atraso tecnológico também. Os concorrentes dele, alguns já custam mais barato e entregam mais coisas. Mas me diz você aqui nos comentários. Você preferiria levar um Jeep Compass ou o Chevrolet Equinox? Qual que seria a melhor escolha pra você? Me fala aqui nos comentários que eu sempre gosto de ver a sua opinião. E se você já teve algum carro desse, também me fala. Porque a experiência de dono é indiscutível. Curtiu esse vídeo? Já deixa seu like, mas não vai embora ainda. Eu vou te deixar com uma sugestão de vídeo. Que pode ser um dos concorrentes do Chevrolet Equinox aqui no Brasil. E eu te garanto, se você é fã de SUV, você vai ficar curioso para assistir esse daqui também. Então já deixa seu like e outra coisa. Eu posto vídeos novos todos os dias aqui no canal. Então, te vejo amanhã.